Tudo bem amigos, estamos aqui na passagem da Penha para o Gadeira no rio Jaguaribe e nós vamos aqui pegar a carona com o Bodinho, vamos pegar a carona com o Bodinho aqui o Fabio Agrasi, a cenegrafista aqui, está um pouco assustado, vem cá, pode vir, não tenha medo vamos mostrar aqui, eu vou me apoiar aqui, você pode se apoiar, isso, beleza eu vou com o Bodinho aí, dá só uma passagem aqui olha, nesse momento nós estamos aqui na balsa do Bodinho, viu? estamos na balsa do Bodinho aqui, atravessando, atravessando aqui o rio Jaguaribe a estrada que liga a Penha até a Gadeira, para que vocês possam ver aqui o trabalho desses profissionais, o trabalho dessa equipe no momento em que nós vivemos mas não falta trabalho para quem quer trabalhar aqui, eles transportam motos, como vocês estão vendo ali, né? algumas pessoas que vêm ali do Gadeira, outras que vêm aqui da rua então eles transportam nessa balsa, moto aqui eles nos dão uma carona, fazendo uma demonstração aqui nós estamos aqui nessa paisagem bonita, que é o rio Jaguaribe o rio que vem tomando água todos os dias então vamos dar uma chegada até o outro lado é rápido, gente é rápido é um trabalho bacana desses profissionais você está aqui Bodinho, para quem quer trabalhar, não falta não, né Bodinho? não, não falta não e todo o tempo aqui, você é um batalhador e não fica parado então quando o rio está cheio, você aproveita e faz o transporte de motos, né? é quanto que você cobra? quatro reais a moto e com garupeiro é cinco quatro reais a moto e com garupeiro é cinco reais é Bodinho, muito obrigado aí por você estar muito obrigado por você nos dar essa carona aqui esse grande, vocês verem aí o trabalho dele aí mostra o trabalho aí do Bodinho aí, como é que é ele chega aqui no certo momento aqui, num local aqui para o motor e já estamos aqui do outro lado, gente há pouco tempo nós estávamos aqui na penha já estamos aqui no Gadeira agora você vê como é rápido aqui, né? mas nesse momento aqui estamos esse coroa aí, Bodinho aqui vamos lá? pronto, olha eu agradeço muito ao Bodinho que ele veio só para a gente fazer essa matéria, viu? ele veio, nós estamos já voltando mostra essa paz aí do rio aqui mostra aqui esse aqui é o rio Jaguaribe na cidade de Iguatú Ceará cidade da região centro-sul do estado do Ceará nós já vamos fazer aqui um outro vocês lembram que nós viemos aqui pelo meio na volta já é diferente é como se fosse mão e contramão, ó nós já estamos aqui nós já estamos aqui em outro no mesmo rio quase no mesmo local só diferente para que ele possa pegar o rumo certo para não dar nenhum problema Bodinho, mais uma vez eu quero agradecer a você agradecer por essa matéria essa reportagem olha como está aqui mostra ali o outro lado mostra lá o outro lado ali vocês já sabem já tenho uma noção algumas pessoas que vêm procurar esse trabalho para não arrodear pela BR pela CR e aqui é um trabalho desses profissionais eu admiro muito admiro porque é uma forma de ganhar o seu dinheiro digno é uma forma de você sair e deixar a sua família e a certeza que você vai levar o pão então olha nós já fizemos o outro retorno nós já saímos lá daquele local nós saímos daquele local a minha cenigrafista está com medo mas ela está criando coragem é e agora a outra balsa ali já está saindo aqui a gente tem que se segurar mesmo logo eu não sei nada a minha cenigrafista também não sabe nada a Grazi e aí nós vamos chegar novamente e mais uma vez agradeço ao Borde né esse cara legal que nos levou e nos trouxe para vocês verem como é rapidinho viu rapidinho a sua moto com a sua passageira seu piloto uma responsabilidade e um trabalho desses caras que sabem o momento certo de ligar e desligar aí esse motor e nós já estamos chegando nós saímos há pouco tempo daqui do Gadeira do da Pé para o Gadeira e agora estamos chegando novamente aqui na Penha Bodinho muito obrigado é parabéns e continue sempre assim esse lutador esse batalhador valeu cara obrigado muito obrigado a todos a minha cenigrafista gente vamos encerrando aqui com imagem da Grazi com reportagem de Fábio Martins olha lá olha lá viu como é rápido muito rápido beleza tchau epa matéria boa fui e aí e aí e aí